e quando eu falo para vocês que não existe pássaro ruim não existe trinca-ferro ruim muitos que estão aqui me assistindo nesse momento fica duvidando falar tem que ser de fulano pressa pessoal tudo é manejo e porque eu tô falando isso é um amigo nosso aí cláudio de um trinca-ferro que estava chebado né o trinca-ferro bugado ficava ali chorando passarinho que não rendia e a gente conversando fizemos alguns manejos com essa ave ele conseguiu acertar o trinca-ferro trinca-ferro ali sozinho na residência e ele fez o manejo que a gente passou e deu super certo tá antes de falar um pouco mais para você desse trinca-ferro eu gostaria de estar convidando para você se inscrever no canal tá bom deixar seu like se possível compartilhar esse vídeo com um amigo seu aí que tem um trinca-ferro que tá meio fraco tá chorando de repente o trinca-ferro até bom mas é tá meio chebado então compartilha esse vídeo e dá uma olhadinha aqui no canal no canal aqui tem vários vídeos e eu falando sobre trinca-ferro que chora passarinho que tá frio passa que não não quer cantar e você vai conseguir levantar seu trinca-ferro com certeza assim como o cláudio levantou dele foi para roda foi para três rodas ganhou dois troféus nas três rodas e o passarinho finalizando bem pessoal é isso que vocês têm que entender não existe o pássaro ruim é você saber que você respeitar o tempo do seu trinca-ferro é você colocar em prática todos os manejos que a gente tem mostrado aqui no canal durante este ano todo e eu tenho certeza assim como o cláudio assim como outras pessoas que tava com trinca-ferro aí meio chucro meio parado na gaiola e quando eu falo chucro nem aquele passarinho que é bravo não tá chucro é aquele passarinho que não canta não tem nada mas não canta e você sabe que o passarinho é macho você vai conseguir levantar a ordem desse pássaro beleza nosso canal eu já comecei a postar vídeos de manejos para o próximo ano 2021 então dá uma olhadinha aí nos últimos três vídeos que eu falo sobre trinca-ferro e vocês vão começar a entender a pegada se vocês começarem a acompanhar nossos vídeos passo a passo aqui agora certeza que mais tardar a massa aí os seus trinca-ferros que já vão estar secando muda vão começar a cantar então acompanha o canal deixe seu like compartilha com um amigo e vamos botar os trinca-ferro para cantar beleza fique aí com o vídeo do nosso amigo cláudio tá bom ele vai vai estar mostrando os troféus e vai estar mostrando a mexida que ele fez com trinca-ferro dele que deu super certo aí beleza espero que vocês gostem tenham uma ótima noite e tamo junto fala meu irmão beleza o passarinho tava chebado aí ó três rodas um décimo primeiro lugar com 92 um décimo troféuzinho com 91 e hoje 107 cantos décimo lugar também passarinho não tem fêmea segunda a sexta-feira aí ó no voador segunda a sábado segunda a sábado até 5 horas no voador deu 5 horas passa para a gaiola de torneio o gaiolinho dele tá ali em capo e leva para o torneio tirando a aula de bolestaca passarinho mexida simples e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá.